Salve Gohan Lovers, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Gohan Cook E como vocês já leram o nome aqui no vídeo Hoje a gente vai fazer moqueca Sim, embora a gente esteja aqui Para ensinar a desmistificar a cultura E a culinária asiática, nós também somos brasileiros Gohan Go ama comida brasileira E já vou avisando Não importa se é moqueca baiana Se é moqueca capixaba O importante é que a gente está aqui para fazer Comida gostosa, então Roda a vinheta Vamos começar fazendo uma marinada Do nosso peixe, aqui eu estou usando Cação em postas, mas você também pode Usar qualquer tipo de peixe branco Vou colocar suco de dois limões Sal, pimenta do reino E páprica picante Agora é só cobrir e deixar 30 minutos Na geladeira Agora a gente pode começar a preparar a misa em place Da nossa moqueca É super simples A gente vai começar cortando uma cebola A gente vai cortá-la no meio E a gente vai deixá-la em tiras Ou em rodelas Nós vamos descascar os alhos E a gente vai picar eles Para os pimentões A gente pode cortar em rodelas Mas a gente vai tirar as sementes E tomar cuidado também de tirar as partes brancas deles Lembrando aqui Para todos os legumes A gente vai tentar manter a mesma espessura Para eles cozinharam de forma uniforme Agora aqui para o tomate A gente vai cortar o talo E vai fatiar Pimenta dedo de moça A gente vai tirar as sementes com uma colher E o resto a gente pode cortar em cubinhos mesmo Aqui eu estou usando a pimenta cambuci também Ela não é picante Ela é mais saborosa Então você não precisa tirar as sementes Você também pode usar pimenta de cheiro Ou pimenta biquinho Agora eu vou picar aqui as folhas do coentro Ah, e eu sempre corto um pouco a mais de coentro Porque aí eu posso colocar o que sobrar dentro de um pote E colocar isso no freezer E aí eu sempre vou ter coentro fresco para usar E isso serve para qualquer erva Para qualquer folha Ah, e dica, hein? Nunca joguem fora os talos Cabeça de cebola, alho, casca de cenoura Deixa tudo numa sacola, no freezer Que depois dá para a gente fazer um caldo de legumes maravilhoso Ok, nossa mise en place foi feita Agora praticamente acabou a receita É muito rápido Aqui na panela eu vou acrescentar um pouco de azeite de oliva E azeite de dendê Colocar as nossas pimentas picadas Junto com o alho Vou começar cobrindo com os tomates Porque eles vão soltar bastante água E dificultar que queime Agora a gente só precisa ir fazendo por camadas Eu vou começar agora também pela cebola Pimentões vermelhos e amarelos Nossa aposta de cação E vamos seguindo assim Eu vou deixar a última aposta no fim Para ficar fácil de eu conseguir verificar o ponto do peixe Agora vamos colocar o leite de coco Se estiver fresco é melhor ainda, tá? O azeite de dendê Vai aos poucos, hein? Porque se você colocar muito vai dar ruim E por fim o nosso coentro Agora vamos tampar isso aqui E deixar os ingredientes se namorarem Por uns 20 minutos E como um bom asiático brasileiro Aqui a gente come moqueca com gohan Mas aí eu vou soltar Vocês aí nos comentários me falam O que que é melhor? Arroz soltinho brasileiro? Ou que nem o gohan Awe japonês Fala aí o que que vocês acham Moqueca é uma mistura da culinária Angolana, brasileira e portuguesa Trazida pra cá desde 1550 E se popularizou muito na Bahia Espírito Santo e no Pará E tradicionalmente é cozido na famosa panela de barro Tá pronta a nossa moqueca Agora é só aproveitar Cara, eu gosto da moqueca porque ela Ela preenche a boca Ela aquece a alma E ele não é um prato difícil de fazer Como vocês viram Ele é simples Ele não exige nenhuma técnica difícil Mas ele é extremamente saboroso Então é um prato muito família Tá aprovado O selo de aprovação do gohan go E é isso Então se vocês gostaram do vídeo É Se vocês gostaram do vídeo Dá like nesse vídeo aqui Ativa o sininho Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo do gohan go E é isso A gente se vê na próxima Tchau Eu vou comer mais Falta pimenta Falta pimenta O O Tchau 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 Tchau